Primeiramente, que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal, no vídeo de hoje. Esse daqui pegou um pouquinho, hein? Que coisa surreal. Aqui nós temos o carro de Fórmula 1 da Ferrari. É realmente impressionante. Simplesmente é uma McLaren do Senna, né? Nós estamos em Goodwood. Ali é o estacionamento que eu já gravei pra vocês. Claro que alguns carros mudaram, mas tem muitos carros que são iguais. Acabei apreciando, mas não gravando, porque é muito igual, sabe? Pra não ser um conteúdo repetitivo. E eu quero estar mostrando como é que funciona o evento, galera. A entrada, nós entramos ali. Eu fico pra poder deixar minhas coisas tudo ali na Media Center. Porque a Goodwood foi muito legal, sabe? Reconhecer o canal, galera. Nós estamos como mídia. E por sua vez, ali tem o telão. Nós estamos vendo o monstro do Porsche passando. É que é uma área de comer, super agradável. Eu quero estar mostrando pra vocês, porque aqui é o nível máximo. É onde tudo começa. E hoje, com um dia que, claro, tá ventando, um pouco nublado. Mas, galera, não tá chovendo aquele absurdo. Então, o sorriso no rosto já é garantido. É algo que faz a diferença. Pensa na chuva que eu peguei. Já vamos começar, galera. Olha aqui. Tudo em fibra de carbono. Que absurdo. Suou o neck ali atrás. Olha o Ford da Hunigans. Se eu não me engano, esse Fiesta foi comprado da Hunigans. Ele não é mais. Se eu não me engano, é do proprietário que tem a SVJ. É um monstro, né? Que fenomenal. Esse carro foi do Ken Block, galera. Que negócio absurdo tá vendo aqui. Nesse toronto de corrida. Mas é nível muito máximo. Aí, aqui. Do nada. Do nada. Uma McLaren. Olha que surreal. É bonito demais de ver, galera. E essa daqui berra, berra com vontade. Olha isso aqui. Que surreal. Lindo, lindo, lindo. E é um carro que tá se tornando pequeno perante os novos. E realmente são carros muito grandes. Aí, aqui. Eu não tenho nem o que falar, né, galera? Isso daqui, pra quem é brasileiro e fã do cara, é simplesmente a McLaren do Senna, né? Olha isso aqui. Número 1. Que absurdo. Os pneus da Goodyear. Aro 13. Que coisa maravilhosa. Olha o quanto baixo o carro é. Quase raspa no chão. Olha a largura do pneu da traseira, pra vocês terem noção. Olha isso aqui. Vão dar, literalmente, dois palmos e meio. É porque eu tô com a mão um pouco pra frente, mas dois palmos e meio. E aqui, ó. O nome da lenda chamado Senna, né? Até o volante ali, protegido, sabe? Que negócio absurdo. Ponta giros ali, ó. Caramba. Que negócio absurdo. Só as borboletas aqui atrás, né? Que coisa linda. Que coisa linda de se ver. Aí, aqui. A gente continua com a falta de respeito absurda. E aqui nós temos uma McLaren F1 GTR. Então, é simplesmente um absurdo, um absurdo e um absurdo. Essa daqui, então, é um carro extremamente famoso, né? Com o Livre da Lark. Essa daqui não é a Longtail, né? Essa daqui é a Shorttail. Aqui no evento, eu espero encontrar novamente pra gravar pra vocês, mas eu já vi que tem a Longtail. Mas eu acho esse laranja com esse cinza é... Forma de sentar, galera. Ali no centro, ó. Com o motorista, você tem passageiro dos dois lados. Desce um. É um carro que não tenho nem o quanto falar que um carro desse custa. A versão de rua dele. O último vendido vendeu por mais de 20 milhões de dólares. Um carro desse de corrida tão bem sucedido. Difícil até de falar. Chutar valor. Olha a roda da OZ. Aqui, só pra GTR mesmo. Preio da Brembo. Eu, quando tava na pista, eu vi isso daqui caindo. Vocês podem ver que tá um pouco danificado, ó. Um capô, porque voou do carro. Então, machucou. Tava lá do lado da pista, mas... Tenho certeza que eles vão ajeitar e vai ficar... Vai ficar perfeito, né? Até porque esse carro faz parte da coleção do Museu da McLaren. Então, é um negócio mais do que... Mais do que absurdo. Olha os rasgos. Olha isso aqui. Que coisa maravilhosa. É tudo. A cor, sabe? Esse laranja com cinza. Eu não sei se... Tanta coisa que vem na sua mente. Esses carros. De tá vendo esses carros em foto e na TV. E que é o privilégio de tá aqui do lado do carro. É um negócio simplesmente absurdo. Aqui nós temos... Mais uma McLaren. Só que isso daqui é somente... Do Nick Lauda. Mais um carro de corrida. Mais um carro absurdo. É o nível máximo. Olha o câmbio onde é que tá ali, ó. Olha ali. Que negócio surreal. Que negócio absurdo. Olha a largura desse pneu. Olha isso daqui. Que coisa maravilhosa. É um negócio absurdo. E aqui o nome do Nick Lauda. É muito surreal. Muito surreal mesmo. Tá vendo? Isso daqui é de outro mundo. De realmente de outro mundo. Olha como o giro... Olha aqui o... O giro como é que é até inclinado. Que eles botaram pra poder ver lá em cima. E aqui tem o vermelho e o redline, galera. 10 mil giros desse carro que tá sendo agora. Simplesmente mais do que surreal. Tá vendo isso. Aqui pra comparar, nós temos o carro de Fórmula 1 atual, ó. Olha como é um carro extremamente maior. Olha o tamanho da roda. Nós estamos hoje em dia... É aro 18 que se usa na Fórmula 1. Olha a forma da aerodinâmica. Como realmente é muito mais absurda. Onde você olha, tem rasgado tudo. É um carro que realmente ficou muito, muito maior perante aqueles antigos ali de corrida que nós estamos vendo. Então, é uma evolução muito absurda de tecnologia, de aerodinâmica, né? E aqui temos mais um carro. A MP4-6 do Ayrton Senna. Olha isso daqui. Que coisa absurda. Que coisa linda. Estúpido de bonito. E aqui nós estamos no boot da Ferrari, galera. Com o troféu gigante, ó. Das 24 horas de alemães. Que esse carro aqui, chamado 499P, ganhou. Acabou de ganhar. Então, bonito de ver o carro. Ainda está todo sujo de pneu e de tudo. Porque tem muita história. Ganhar alemães fazia tempo que a Ferrari não ganhava. Simplesmente maravilhoso estar vendo esse carro, ó. Com todas as marcas de guerra, sabe? Olha aqui a caixa de roda. Toda aberta, sabe? Para tirar toda a turbulência. Pneu aqui. Aro 18. Caramba, olha a forma do freio. Ele tem uma proteção aqui, ó. Na frente dos discos de freio. Eu nunca vi isso na minha vida. Olha o tamanho da pastilha ali. Como se fosse de carbono, ó. Que coisa absurda. Caramba. Que absurdo. Caramba, e o carro é extremamente longo, galera. Olha aqui. Que fenômeno. Olha o tamanho do difusor e a largura do pneu. Onde está saindo os escapamentos aqui. Que negócio maravilhoso. E aqui nós temos a SF90 Stradale. Uma assinatura dos pilotos, né? E esse carro é basicamente uma comemoração maravilhosa. Simplesmente maravilhoso. Toda a história. Aqui. Galera, esse daqui pegou um pouquinho, hein? E é de fibra de vidro. Fibra de vidro mesmo. Os caras ajeitaram com fita, ó. E acabou. E bateu um pouquinho, ajeita. Que não tem problema não. Olha isso aqui. Inacreditável. Tá vendo esses carros tão perto. É realmente absurdo. E no fundo, não sei o carro que tá acelerando, tá ligando. Mas, meu amigo, o motor, galera. Olha o quanto rápido gira esse motor. Aí esquece que... Nós temos o carro de Fórmula 1 da Mercedes atual. Tá aqui todo sem rosa. Levemente desmontado. Porque esse carro tá subindo e descendo Hill Climb várias vezes hoje. Olha ali, isso. Tem aqui. É tudo de fibra de carbono. O... Ah, o tamanho da... O tamanho do disco de freio é bem fino até. Mas olha o quanto grosso que ele parece ser, sabe? Que negócio absurdo aqui. Tudo em fibra de carbono. Caramba, todos os braços de suspensão. Todos os dutos diferentes pra se selecionar pra áreas diferentes do disco de freio. Que coisa surreal. Nível máximo. Aqui nós temos o carro de Fórmula 1 da Ferrari. Então... Pneu de chuva também. Caramba, que surreal. Olha só a caixa de ferramentas da Snap-on. Ali, da Ferrari vermelha. Que coisa linda. É da Craftsman's a minha, mas eu tenho uma vermelha. Com o tampo assim, parecido. Porque tudo que relembra em Ferrari, eu tô um imenso fã da marca. E aqui nós temos o carro do Nexon. Olha esse menino. Isso aqui. E a diferença de tamanho. Porque eles estão... Olha aqui. Do antigo, né? Pro novo. Olha a diferença de asa. Olha a diferença de largura de pneu. O tamanho de pneu. É realmente impressionante o quanto cresceu o carro de Fórmula 1. E o quanto que esse daqui berra e berra muito. E esses novos, infelizmente, infelizmente, perderam demais o barulho. É algo que eu sinto muita, muita falta. E galera, não sei se vocês perceberam, que na parte dos boxes tinham muitos carros faltando. Eles estavam lá correndo e aqui estão chegando, olha. Olha isso daqui, galera. Do outro lado também, olha, uma 488 Challenge. Aqui, com o GT3 992, galera. Ali na frente, um GT2 RS Club Sport. Todo em fibra de carbono. Todo em fibra de carbono. Você sente no peito.